As garantias para ações coletivas. O Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 81 que os processos judiciais podem ser individuais ou coletivos. O artigo 82 elenca os agentes que podem defender os cidadãos coletivamente, dentre eles as associações de defesa do consumidor. A vantagem da ação coletiva para o judiciário é que ela inibe uma enorme quantidade de ações com o mesmo pedido. Depois da ação ser confirmada em todas as instâncias, os consumidores que tiverem se habilitado na fase de execução do processo, de acordo com o artigo 97 do CDC, serão beneficiados, mesmo os que não entraram com ação individual. Legenda por Sônia Ruberti